Mas, mas esse é o VDS Mix Escuta aí, escuta aí É o VDS, cabrô O que é que eu faço, o que é que eu faço Pra poder estar contigo O que é que eu faço, o que é que eu faço Pra poder estar contigo Senta, 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 sentami Tenta no meu cabelo Não me vê sentar Tu vai calar quando me sentir Quando eu recebo em te estigar Mais que é o maskite da mina aqui Vem, novinha, molhadinha Se tu quer tomar um forre Vai, jude Minha piroca de bigode Vai, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, minha piroca de bigode Pra fazer um bagulho pra mim Olha a novia que eu tô te pedindo Fica de quatro virada pra mim Fica de quatro virada pra mim Piroca entrando, é piroca saindo 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 Mas mas isso é o VTSB 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 Escuta aí, escuta aí, ó É umvezdo dessa O que eu faço? O que eu faço? Pra poder estar contigo O que eu faço? O que eu faço? Pra poder estar contigo Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, meu bilho Você não me fez sentar Tu vai grama quando me sentir Oh, meu ser bem te estigar Esse é o macete da mina aqui Vem novinha, mulherdinha, se tu quer tomar um porre Vai, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, minha piroca de bigode Vai fazer um bagulho pra mim Olha a novia que eu tô te pedindo Fica de quatro virada pra mim Fica de quatro virada pra mim Piroca entrando, é piroca saindo Piroca entrando, é piroca saindo Piroca entrando, é piroca saindo Piroca entrando, é piroca saindo